Honra teu pai e tua mãe, participando da sua vida aqui na terra A vida que o teu Deus te dá, êxodo 20, 12 Mãe é tudo, é nosso escudo Suas orações nos livram do perigo O eterno é nosso amigo Quero que proteja todas as mães da periferia Mãe, estou aqui pra falar, peço ao Criador pra lhe dar Vida, saúde, para junto festejarmos Para toda honra e glória do Senhor, nossa vitória Mãe, seu sorriso, motivo pra lutar Nunca me cansa nem vacilar Mãe, eu te amo demais Vou cantar pra toda periferia e mais Peço perdão pelas falhas Nossa vida nunca foi fácil Esquecer o passado é difícil Quantas noites esperando a volta da rua Aflição, medo do mundão Me feri o Criador Ouviu suas orações nas quebradas Pratiquei boas ações pra senhora mãe Hoje vim cantar, me declarar Te amo mãe Mãe é tudo É nosso escudo Suas orações nos livram do perigo O eterno é nosso amigo Quero que proteja todas as mães da periferia Lembro quando me fez prometer Álcool não queria beber Promessa cumprida A senhora é minha vida As suas orações agradeço O seu amor não tem preço Ouvi conselho e hoje sou espelho dos herdeiros Sou seu filho com orgulho Mãe, eu te amo demais pela senhora Voltei atrás, mudei a opinião Tirei a mágoa do coração pela senhora No crime não entrei pela senhora O nome honrei Mãe, quero ser a sua paz A sua alegria tem mais Quero ser a sua vitória O seu momento de glória Dia após dia Sem demagogia Mãe, é tudo de bom Curte esse som Feito com amor e carinho Mãe, é tudo É nosso escudo Suas orações nos livram do perigo O eterno é nosso amigo Quero que proteja todas as mães da periferia Não quer te ver chorar Nem a tristeza no olhar Vamos juntos caminhar Para a felicidade alcançar Mãe, é o alicerce da família Sem a senhora Não mais existia Aqui seu filho mania Pode crer, mãe Fico triste quando vejo Um comédia maltratar a mãe Esse tipo merece peia Depois que perdem Não adianta chorar Várias pessoas trocam a mãe Pela droga, pela bebida Pelos falsos amigos Triste vida Desprezam a mãe Por causa de intriga Da mulher, do marido Se liga Mãe, é tudo nosso escudo Periferia, valorize sua mãe Todos os dias Essa é minha homenagem A minha mãe, dona Geralda Te amo, mãe Te amo, mãe Te amo, mãe O eterno é nosso escudo Suas orações nos livram do perigo O eterno é nosso amigo Quero que proteja todas as mães Da periferia Mãe, é tudo É nosso escudo Suas orações nos livram do perigo O eterno é nosso amigo Quero que proteja todas as mães Da periferia